P1, chamando Terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas, em portal Vórtex Semente das Estrelas. Mestres em esplendor, chegam. Neva, alerta de sobrecarga em nível 1, colateral presente e em descontinuação. Atenção Lúnia, a criadora de Vórtex. Aproximações amistosas para realinhamentos elevados. Troca de lideranças evidencia arco-íris chegados. Atenção a Aron, a herança magnética de Akhenaton, chamada imediata para retransmissões plásticas elevadas, aproximado e se beneficiam. Instrutivos se expandem em ambientes solares e reverberam. Anjos solares chegam. Espalhamentos renovados acontecem. Demonstrações divinas desobstruem obstruídos. Espelhamentos para refórmulas acontecem. Atenção Cranuidine, ondas especiais de nona são enviadas. Mestres ascendidos inspiram para finalizações protocolares. Atenção Ilha da Não-Fronteira, espelhamentos iniciados. Regras centrais são atualizadas. Atenção Terranos. 144 aprovam a aproximação de Jerusalém à Ilha Amiga. Rede quântica formada. 12% não regressivo. Temporariamente, fim da transmissão. Player de Zoom potencializando o novo degrau PVSE. O que é 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 o que